Aconteceu um episódio na minha vida relacionado à minha saúde. Acordei num domingo de manhã, estava tudo certo, tudo bem. De repente, eu tive uma hemorragia super séria pela boca e fui internada. E aí, pausou a minha vida. Então, aquela segunda-feira que eu tinha lá de compromissos e tudo mais, pausou. E fui internada às pressas, com uma suspeita de uma doença grave, ou seja, eu tive que ficar isolada. Então, fiquei uma semana no hospital, sozinha. E claro, isso me trouxe medos, reflexões. Peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? Peraí, qual é o sentido da minha vida? Será que é isso que eu quero mesmo? E se eu estivesse terminando aqui? E aí? Então, esse foi o meu grande ponto de virada. Porque a partir daí, eu comecei a questionar muitas coisas. E o autoconhecimento é isso, né? Você se abrir pra você se enxergar, pra você entender o que tem lá dentro. Até este momento, eu não conhecia a verdadeira Joyce. Falo que eu vivia, mas distante de mim. E a gente olhar pra isso, você fala, nossa, uau, né? E claro, a partir daí vem... Eu falo que você começa a mexer e no começo do autoconhecimento tem muito disso, né? Você começa a olhar e aquilo começa a ficar maior, começa a doer mais. Porque você vai pra um espaço de não se reconhecer, né? Então, eu saí disso, né? Voltei, voltei pra minha vida e tudo mais. Mas voltei, já uma Joyce diferente. E aí, comecei a tomar algumas decisões na minha vida. E algumas coisas que faziam sentido, de repente, não faziam mais. Isso serve pro lado profissional. Eu sempre fui, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 12 anos, eu já trabalhava. Então, sempre tive a carreira como um pilar muito importante na minha vida. E aí, de repente, eu me vi numa situação que... Não é isso. E aí, você vai pra um espaço de autocobrança, né? Como assim não é isso? Trabalhei a vida inteira, me dediquei a vida inteira pra chegar aqui nesse ponto. Como assim não é mais isso? Como assim não faz sentido? Isso dói. Quem já passou por isso, assim? Você passa por um momento, por uma turbulência que você fala, Poxa, e aí? Como é que eu saio agora desse espaço? E, bom, daí a gente entrou no autoconhecimento, já era. Não sai mais, né? Porque aí você vai avançando cada vez mais por conta dessa busca, por conta dessa dor, né? Você vai se deparando com buracos que não é que eles não existiam. Eles já existiam. Mas você vai tampando, né? Com outras coisas. No meu caso, eu trabalhava em excesso. Então, tinha muito excesso na minha vida. Eu morava sozinha, já desde a adolescência, eu já morava sozinha. Mas não ficava comigo. Não me permitia, sabe? Não me permitia sentir, não me permitia ter momentos de presença, de estado de presença mesmo. Então, ocupava todos os momentos com a rotina, com as tarefas, com as responsabilidades. Então, olhar, encontrar, se deparar com esses buraquinhos dentro da gente é desafiador. Mas, é a partir daí que você vai também se reencontrando. Então, foi... O meu despertar veio disso, sabe? Veio de uma dor profunda. E aí, eu fui caminhando e fui aos poucos me reencontrando. E, Joyce, nesse percurso, você começou por onde, né? Porque você teve esse insight, você teve essa... Podemos dizer, uma revelação de si. Mas, qual foi a primeira terapia que você buscou? Você já acompanhava alguma coisa assim? Era distante disso? Como é que foi? Distante. Totalmente distante, assim. Eu comecei a ler, comecei a estudar. Fui fazer... Comecei a fazer imersões, sabe? De final de semana. Fiz curso de coach. Tanto que as primeiras formações que eu tenho, fiz ainda pensando no corporativo. Nessa época, eu não pensava em mudar de carreira, né? Eu fiz formações em coaching, que também me trabalhei muito. Mas a primeira técnica de terapia que eu fiz foi dentro de axis. Eu fiz um curso de barras. Eu decidi fazer um curso de reiki. Quando eu fui procurar, me deparei com barras de axis e decidi. Mas aí eu fiz axis, depois eu fiz tetahealing. Aí eu fui. Isso ainda dentro do corporativo, ainda pensando em me encontrar. Em buscar respostas para aquilo que eu estava sentindo, sabe? Não era com a intenção de trabalhar ainda. Só que aí, quanto mais você entende aquilo que tem dentro de você, quanto mais você entra em contato com isso, aí as coisas vão se abrindo cada vez mais, né? Mas os primeiros cursos que eu fiz foram para buscar respostas para mim, sabe? Não para eu atuar profissionalmente. E aí, quanto mais você entra em contato com isso, aí as coisas vão se abrindo cada vez mais, né? E aí, quanto mais você entra em contato com isso, aí as coisas vão se abrindo cada vez mais, né? E aí, quanto mais você entra em contato com isso, aí as coisas vão se abrindo cada vez mais, né?